E agora nós vamos conversar com o secretário de assistência social do nosso município. Bom dia, Daniel. Bem-vindo. Tudo bem, prazer. Obrigado pela recepção. Sempre agradeço em nome toda a direção aqui do TAPTV. Muito feliz de estar aqui. Estamos hoje com uma novidade, como você já anunciou, que é o casamento comunitário. Coisa boa. Então, Daniel, a população pode se preparar porque será realizado mais um casamento comunitário no nosso município. Como é que vai funcionar? Mais uma edição. Fizemos casamento. É a parceria do município, através da Secretaria de Assistência Social, juntamente com o Poder Judicial, na pessoa do doutor Duarte, juiz de direito, doutor Duarte Henrique. E já estamos planejando, fizemos ano passado, muito bonito casamento, onde 183 pessoas ali promoveram a felicidade de estar ali se unindo, né? Um patrimônio. Então, neste ano, já iniciou-se as inscrições no cartório do segundo ofício. Vai até dia 24 de março. É limitado, só 200 pessoas, 200 casais, que podem se inscrever para o casamento. Então, nós já aguardamos vocês. É um momento muito especial, onde as pessoas querem se legalizar por questão de documento ou questão também de sonho, né? Quem não sonha se casar grande, mas as pessoas sonham em casar. Então, é um momento para nós muito importante. A gente vai dar todas as condições necessárias para esse momento, que é um momento tão especial. E, Daniel, há uma idade, há um limite, a idade, o limite mínimo? 18 anos de idade. A partir dos 18 anos de idade, tem um edital, que eu também vou trazer aqui para a TV, o edital. A partir dos 18 anos de idade, você pode, sim, buscar também algumas informações no cartório do segundo ofício, ali na Avenida da Bandeira. Então, assim, é um momento que a gente fica muito feliz de promover esse momento tão especial, tão feliz, onde a gente vê na face de cada casal a felicidade de estar ali fazendo casamento, legalizando casamento, porque muitas pessoas já estão com união estável, né? Aí, por conta da religião também, as pessoas querem esse momento, e casar não é barato. Isso, é verdade. Pagam valor e você... É 0,800. 0,800 é uma parceria, então 0,100 você aproveita essa oportunidade, vamos fazer um lindo evento, com a paz para todas as autoridades, vai ser um momento muito especial, um momento muito maravilhoso. Já tem uma data prevista, secretário? As inscrições iniciaram no dia 1º de fevereiro e vai até o dia 24 de março, e o casamento está previsto para 10 de maio. 10 de maio, a partir das 16 horas, período da tarde, a gente vai estar promovendo. No local, nós estamos indo na discussão, no edital tem o auditório do complexo, mas dependendo do número de pessoas inscritas, nós vamos ver, pode possível até mudar de local. E só reforçando mais uma vez, para quem acompanha o nosso programa nesta sexta, quais são os documentos necessários? Todos os documentos pessoais, né? Tanto você como o seu... Tanto o companheiro como a companheira, né? E lá no cartório do segundo ofício, lá tem também um checklist, todos os documentos necessários, alguma transferência de documento, de registro, está lá, também no cartório do terceiro ofício. E também na secretaria tem uma equipe também preparada, organizada também, para orientar e passar todas as orientações necessárias, questões de documentação. E no caso, sempre tem dúvidas, né? Com relação ao casamento comunitário, no caso, quando se chegar a aparecer, você falou que a idade mínima é 18, mas há aqueles casos que o casal é menor de idade. Como é o processo? É aceito, não é? Ou há um acompanhamento primeiro? Há um acompanhamento dos pais, né? Os tutores vem estar autorizando, que há um direito também, as pessoas menor de idade, mas acima de 16 anos de idade, né? Com autorização dos pais, tudo registrado, tudo reconhecido, sim, pode sim ter casado. O cartório passando mais informações, que é um assunto... Tá certo. Agora, onde fica localizado o cartório? O cartório fica localizado ali, segundo ofício, ali próximo à Academia Boa Forma, a antiga praça da Bíblia, então fica ali próximo, o cartório segundo ofício fica bem de esquina, você pode ir lá, que lá tem toda uma equipe já aguardando para você se inscrever e realizar seu sonho, que é casar. Primeira instituição de Deus é o casamento, e nós estamos mais uma vez realizando o sonho de várias famílias crotaenses, que é a União. Então não perca tempo, tá, gente? Vá agora mesmo ao cartório, faça sua inscrição pra você poder participar aí do casamento comunitário e também, tá? Claro, viver essa experiência, né? Você que já mora aí com a pessoa, né? Com a pessoa que você ama, então por que não concretizar?